Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2 aqui no canal. Essa é a última aula da nossa playlist de Física 2, certo? Essa é a nossa aula 2 do tema 7, que fala sobre máquinas térmicas, entropia e a segunda lei da termodinâmica. Bem, nós falamos sobre as máquinas térmicas na aula 1, hoje nós vamos começar aí com a segunda lei e depois dar um toquezinho lá no final sobre a entropia, beleza? Depois dessa aula, a gente tem mais ainda uma aula de resolução de exercícios e a gente fecha essa playlist, tá certo? A aula de hoje foi preparada utilizando os livros do Halidey, do Moisés Nusenweig e o Young & Friedman, todos o volume 2. Bem, se você é aluno da Unifap, você já tem acesso a esses slides de aula, assim como também os exercícios resolvidos em PDF, para você baixar. Mas se você está vendo aqui pelo YouTube, clique aqui no link da descrição, que você também pode baixar esses mesmos materiais pelo DocCity, tá bom? Bem, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir que você já dê um like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe aí com seus amigos, vamos ajudar a difundir o conhecimento também pelo YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica e daí seus diferentes enunciados, as várias formas de você expressar a segunda lei. Também falaremos sobre o ciclo de Carnot e explicaremos como calcular a eficiência do ciclo de Carnot. Mais à frente, nós vamos inverter o ciclo de Carnot para falar do refrigerador de Carnot. E vamos finalizar a nossa aula discutindo sobre o conceito de entropia. Quando nós começamos a falar sobre a primeira lei da termodinâmica, lá no tema 5, a gente discutiu que a energia não pode ser criada e nem destruída. Apenas passar de uma forma para a outra. Você pode converter energia mecânica em energia térmica, por exemplo, ou vice-versa. Então, a gente tem uma limitação aí quanto ao conteúdo da energia. Ele não pode ser maior do que você tinha antes, considerando o sistema como um todo. Se for um sistema fechado, o conteúdo total do sistema de energia deve permanecer constante. Se você estiver considerando também a vizinhança, a troca de calor total tem que se conservar. A segunda lei também vai impor um limite parecido. Mas não dessa vez é relacionado ao conteúdo global de energia, e sim ao quanto dessa energia disponível do sistema poder receber ou perder. Então, a segunda lei, ela estabelece um limite aí sobre a questão da disponibilidade de energia. Em outras palavras, a gente pode dizer que a segunda lei, ela vai estipular quais estados do sistema eu posso atingir partindo de um estado inicial. Ou seja, será que um determinado processo, ele é permitido de acontecer na natureza, ou ele seria impossível? Certo? Então, esse tipo de discussão, ele vai caber aqui na segunda lei da termodinâmica. Na nossa aula 1, a gente falou sobre a questão dos processos reversíveis e irreversíveis. E a gente falou que na natureza, os processos irreversíveis são os que praticamente sempre ocorrem, né? Porque se você tiver um copo que caia da mesa e se quebre, isso pode acontecer e a gente experimenta essa situação no dia a dia, de forma, infelizmente, até frequente. Mas você dificilmente vai ver, na verdade, sendo mais realista, você nunca vai ver o copo estilhaçado no chão se reorganizar e voltar para a mesa na forma original que ele tinha antes. Então, você observa aí que alguns procedimentos, alguns processos, eles são proibidos. Então, é a isso que se refere a segunda lei da termodinâmica e o conceito associado a ela, que é o conceito de entropia que a gente vai ver ao final. Bem, pessoal, a origem disso, ela está no mundo microscópico. Quando você fala num sistema fechado, por exemplo, um gás dentro de um recipiente, você sempre vai entender que existem muitas maneiras de você organizar essas moléculas do gás dentro do recipiente. A maneira mais provável que isso aconteça é quando as moléculas estão espalhadas, preenchendo todo o volume do recipiente. E uma maneira mais improvável seria que todas as moléculas estivessem organizadas num cantinho ali. Então, você poderia passar de um estado onde o gás está todo espalhado, preenchendo o recipiente, para um estado onde todo o gás está condensado só num ponto? Não. A resposta é não. Esse seria um procedimento impossível. E isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Então, essa segunda lei da termodinâmica, a gente vai estudar ela apenas do ponto de vista macroscópico. Mas é importante a gente saber que a origem dessa segunda lei reside no mundo microscópico. E a segunda lei vai estabelecer também um sentido preferencial de ocorrência dos processos naturais. Então, é por causa da segunda lei que a gente vai conseguir entender por que os processos são irreversíveis e, nesse caso, qual é o sentido que é permitido. Se é o sentido de ida ou de volta. Vamos passar a estudar agora o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Ao longo da história, a segunda lei da termodinâmica já foi expressa de diferentes maneiras por vários cientistas. Esse enunciado que nós vamos ver primeiramente, ele se refere àquilo que foi visto na nossa aula 1, ou seja, as máquinas térmicas. Então, antes de eu enunciar a lei, conforme está escrito aqui no slide, vamos pensar o seguinte. Muitas vezes, nas aplicações físicas, a gente consegue realizar um certo trabalho físico, um trabalho mecânico, e converter ele integralmente em calor. Por exemplo, por meio do atrito. Vamos pensar nos freios de um carro. Quando você pressiona os freios de um carro, o que você está fazendo é que uma certa peça chamada pastilha de freio entre em contato com uma outra peça chamada disco de freio e ela acabe parando o carro. Da mesma maneira, quando você pressiona os freios de uma bicicleta, por exemplo, a borracha do freio vai prender as rodas, fazendo com que ela pare. E isso vai converter o movimento de giro da roda em calor através do atrito. Então, o atrito é um processo onde você dissipa a energia do trabalho mecânico, a energia mecânica, na forma de calor. E essa dissipação é integral. Toda a energia mecânica é convertida em calor. Será que é possível a gente fazer o inverso? Converter integralmente o calor em trabalho? Bom, é justamente isso que esse enunciado da máquina térmica vai dizer que não. Então, vamos olhar aqui no slide. Ele diz assim, ó. É impossível para qualquer sistema passar por um processo no qual absorve o calor de um reservatório a uma dada temperatura, ou seja, ele vai absorver o calor da fonte quente, e o converte completamente em trabalho mecânico, de modo que o sistema termine em um estado idêntico ao inicial. O que ele quer dizer? Vamos explorar um pouco aqui. Então, se a gente olhar para essa figura aqui da esquerda, a gente tem uma máquina térmica, certo? Que está aqui no meio, ó. E essa máquina térmica vai receber calor aqui da fonte quente. Beleza? O que o enunciado está dizendo é o seguinte, ó. Que é impossível você bloquear a saída de calor para a fonte fria. Ou seja, não tem como você fazer com que todo o calor da fonte quente vire 100% trabalho. De forma que você tivesse um calor rejeitado aqui igual a zero. Isso não tem como acontecer. Então, sempre você vai precisar rejeitar uma certa parte do calor. Vai sempre existir um calor aqui da fonte fria diferente de zero. E, portanto, esse trabalho que é realizado pela máquina, ele nunca vai ser igual em módulo ao calor recebido. E sim, ele sempre vai ser menor. Ok? Aqui nessa figura da direita, a gente tem exatamente isso. Então, a máquina térmica, ela recebe um calor da fonte quente, mas ela sempre vai precisar rejeitar um calor para a fonte fria. Porque nessa figura aqui, a gente tem todo o calor recebido sendo convertido em trabalho. E isso é impossível. Existe ainda uma segunda maneira de você enunciar a segunda lei da termodinâmica. Esse segundo enunciado, ele também é chamado de o enunciado do refrigerador. Ou também o enunciado de cláusulas. E o que diz o enunciado de cláusulas? Ele diz assim, que é impossível a realização de qualquer processo que tenha como única etapa a transferência de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, se você olhar a figura aqui, a gente tem dois reservatórios em contato, onde um está em uma temperatura maior e o outro está em uma temperatura menor. Então, você tem aqui um corpo mais quente e um corpo mais frio. E a gente sabe da experiência cotidiana, da própria natureza, que o calor sempre flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Não é possível você passar o calor, retirar o calor do objeto que está mais frio e despejar esse calor no corpo mais quente sem que precise, obrigatoriamente, realizar também um trabalho. Então, você só consegue remover o calor do corpo que está em uma temperatura mais baixa se você realizar um trabalho aqui. Você precisa fornecer energia para o sistema para poder fazer com que ele corra no sentido contrário ao que ele faria espontaneamente. Sem essa realização de trabalho aqui, isso é impossível. Ou seja, quando ele diz aqui como única etapa transferência de calor do corpo mais frio para o corpo mais quente, significa sem a realização de trabalho. Então, sem a realização desse trabalho aqui, não tem como você inverter esse sentido espontâneo do fluxo de calor. Então, nós acabamos de estudar duas formas de você enunciar a segunda lei da termodinâmica. O enunciado da máquina térmica e o enunciado do refrigerador. Ou também o enunciado de Kelvin Planck, que é o da máquina térmica. E o enunciado de Clausius, que é o do refrigerador. Ok? Então, eu vou escrever aqui, refrigerador. Bem, vamos dizer que fosse possível construir um dos dois. Eu vou mostrar agora nesse slide e no próximo, que um enunciado leva ao outro. Ou seja, que justamente a impossibilidade desse refrigerador de Clausius implica na impossibilidade da máquina de Kelvin Planck e vice-versa. Então, o que diz o enunciado de Clausius? Imagina, se você tivesse um refrigerador que ele convertesse totalmente, retirasse calor da fonte fria e jogasse para a fonte quente, sem realizar esse trabalho nenhum, eu poderia combinar esse refrigerador com uma máquina térmica convencional. E o que ele ia fazer? Essa máquina térmica convencional, aqui, representada aqui no meio, ela retira o calor da fonte quente, converte uma parte desse calor em trabalho, e o restante é despejado na forma de calor para a fonte fria. Só que se tivesse esse refrigerador de Clausius, esse mesmo calor da fonte fria eu poderia jogar de novo para a fonte quente. Então, o saldo total seria como se eu não tivesse calor nenhum rejeitado. Porque esse calor aqui, despejado, ele seria novamente recuperado para a fonte quente, e eu teria apenas essa situação aqui da direita, onde o efeito disso seria uma máquina que converte integralmente calor em trabalho, ou seja, uma máquina com eficiência de 100%. Bom, o Clausius disse que isso aqui é impossível. Não tem como você fazer esse refrigerador que funciona sem trabalho. Portanto, a conclusão que seria a máquina com eficiência de 100% também é impossível. E isso é justamente o enunciado de Kelvin Planck. Então, a gente acabou de ver aqui a equivalência dos dois enunciados. Vamos fazer agora a mesma análise, só que no sentido inverso no outro slide. Bem, vamos pensar agora no sentido inverso, tá? Para fazer essa análise, vamos pegar um refrigerador convencional, um refrigerador como a gente estudou lá na nossa aula 1. O que faz um refrigerador normalmente? Ele remove o calor da fonte fria e joga para a fonte quente, só que para que isso aconteça, você precisa gastar uma certa quantidade de trabalho, ok? E justamente esse trabalho que você gastou, ele vai ser somado com o calor que foi removido da fonte fria e a soma deles vai dar o calor rejeitado na fonte quente, tá? Então, eu precisei gastar um certo trabalho, precisei gastar uma certa energia para fazer esse refrigerador funcionar, né? Ou seja, você tem que ligar a sua geladeira na tomada, né? E consumir uma certa energia elétrica ali. Mas, se fosse possível eu fazer uma máquina como foi enunciada por Kelvin Planck, ou seja, se fosse possível fazer essa máquina aqui que converte 100% de calor em trabalho, eu poderia associar ela a esse meu refrigerador e o trabalho que eu gastei para fazer o refrigerador funcionar, eu recuperaria aqui, ó. Eu pegava essa máquina e produzia trabalho de novo. Ou seja, no saldo, no final, eu não teria gasto trabalho nenhum, porque todo o trabalho que eu gastei para fazer o refrigerador funcionar, eu recuperei com essa máquina aqui de eficiência 100%. Então, eu não teria gasto, né? Eu investi e recuperei 100% e o efeito líquido seria eu tirar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Ou seja, essa combinação aqui dessa máquina 100% com o meu refrigerador seria um refrigerador sem trabalho, tá? Bom, só que Kelvin Planck enunciaram que essa máquina 100% é impossível. Então, eu não teria como construir esse refrigerador sem trabalho. Portanto, esse enunciado aqui de Kelvin Planck, Kelvin Planck, a impossibilidade dessa máquina 100% implica na impossibilidade de cláusulas, ou seja, a impossibilidade do refrigerador sem trabalho, ok? Então, a gente vê aqui que os dois enunciados, eles querem apenas dizer uma mesma coisa, tá? Então, o que nós aprendemos da segunda lei da termodinâmica é que ela não deixa ser possível você construir uma máquina térmica que converte totalmente o calor em trabalho, não é? Poxa, mas então, quando eu construo um motor de um carro, por exemplo, eu esperaria que todo o calor produzido ali pela queima da gasolina virasse trabalho mecânico para mover o carro, ou seja, que a queima da gasolina resultasse em movimento. Mas o que a segunda lei da termodinâmica está dizendo é que eu não tenho como fazer todo esse calor virar movimento, uma parte dele sempre vai ser perdida por um ambiente. Ah, então, beleza. Eu já entendi que não tem como fazer uma eficiência igual a 1, ou seja, que essa eficiência aqui, ela nunca vai ser de 100%, ok? Então, isso aqui é impossível. Aí, a pergunta que fica é, e qual é a eficiência máxima permitida, então? Será que dá para eu construir uma máquina térmica, já que eu não consigo ter uma eficiência de 100%, que ela pelo menos seja a maior possível? Vamos ver a pergunta que está aqui no slide. Qual é a eficiência máxima que uma dada máquina pode ter a partir de dois reservatórios de calor a uma temperatura TH e TC? Ou seja, essa máquina térmica funcionando entre esses dois reservatórios aqui, um quente e um frio. Qual é a eficiência máxima? Essa pergunta foi respondida pelo engenheiro francês Sadi Carnot, no iniciozinho do século XIX. Carnot, esse rapaz aqui, representado nessa imagem. E ele desenvolveu uma máquina hipotética, ideal, que fornece a eficiência máxima permitida pela segunda lei. Então, sendo que eu tenho uma máquina térmica que opere entre essas duas temperaturas aqui, a maior eficiência possível dessa máquina é fornecida pelo ciclo de Carnot. Bem, o ciclo de Carnot é esse que está representado nesse diagrama aqui à esquerda. E esse ciclo, observe, ele tem dois processos adiabáticos, que são esses processos aqui DA e o BC, que é adiabáticos, ok? E ele tem dois processos isotérmicos, que é o AB e o CD, ok? Então, nós temos uma isoterma a uma temperatura T1, que é igual à temperatura da fonte quente, e temos uma isoterma aqui com uma temperatura T2, que é igual à temperatura da fonte fria, beleza? Então, no próximo slide aqui, vamos analisar um pouco mais em detalhes o ciclo de Carnot. Então, aqui a gente tem novamente o ciclo de Carnot representado, só que agora a gente vai ver aqui o seguinte, no primeiro processo, que é esse aqui, que vai de A até B, a gente tem uma expansão isotérmica, ou seja, expansão porque o gás, ou a substância de trabalho da máquina, ele vai de um certo volume até um volume maior, então ele expandiu, ok? Só que ele expandiu a temperatura constante, então nesse trecho aqui, a temperatura dele, que é TH, ela não muda, ok? Então, esse primeiro processo, ele é uma expansão isotérmica, vamos grifar isso aqui, expansão isotérmica, tá? De B até C, o gás, ele continua expandindo, então o volume do gás aqui, ele vai agora continuar aumentando, ele vai até um volume maior agora aqui, então novamente é uma expansão, porém agora não é mais uma expansão isotérmica, porque o gás, ele vai sofrer um decréscimo na sua temperatura, só que ele não vai trocar calor com o ambiente externo, então, ou seja, a troca de calor é zero, a temperatura cai e ele aumenta de volume, então esse segundo processo é uma expansão adiabática. A partir daqui, o gás, ele vai passar a ser comprimido agora, então nós vamos retornar a um volume D, ok? Então, ele sai desse volume aqui, C, e vai até um volume D, então ele comprime o gás, ele diminui o seu volume, mantendo a temperatura constante. Então, também aqui nesse processo, a gente tem que a temperatura agora da fonte fria vai ser constante e ele diminui de volume, então a gente tem aqui uma compressão isotérmica de D até A, ele vai continuar sendo comprimido, ou seja, novamente o volume vai diminuir, porém agora a temperatura vai mudar. Então, aqui a gente tem uma variação de temperatura, mas a troca de calor é zero. Então, essa aqui é uma compressão adiabática. Então, o ciclo de Carnot é uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Então, lá na nossa primeira aula, quando a gente estudou sobre as máquinas térmicas, a gente aprendeu a calcular a eficiência dessa forma, Então, é 1 menos o módulo do calor que é cedido para a fonte fria sobre o módulo do calor que é fornecido pela fonte quente. Só que agora, quando a gente falar aqui das máquinas de Carnot, o que vai acontecer? Na máquina de Carnot, existe uma equivalência aqui entre a razão, entre os calores da fonte fria e fonte quente com as temperaturas. Ok? Então, eu posso substituir essa primeira razão aqui, TC sobre TH, pelo QC sobre CH, pelo TC sobre TH. Então, isso aqui vai me dar uma segunda forma de escrever essa eficiência, que é assim, ok? A eficiência de uma máquina de Carnot é dada apenas pelas temperaturas das fontes quente e fria. Então, ela é 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, a eficiência de uma máquina de Carnot depende apenas das temperaturas dos dois reservatórios. Ela não depende do que esse reservatório é feito ou como ele funciona, mas sim das temperaturas somente. E tem o teorema de Carnot, que é justamente o teorema que estabelece que essa eficiência é a maior possível. Então, vamos ver aqui o que diz o teorema de Carnot. Ele diz assim, nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes as temperaturas T1 e T2 podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Bom, então esse é o teorema de Carnot que fala que a eficiência é a maior possível. Bom, quando a gente estudou sobre as máquinas térmicas, a gente falou que elas poderiam ser invertidas e transformadas em um refrigerador. Lembram disso? Bem, a máquina de Carnot também é uma máquina térmica. Então, ela também pode ser revertida e transformada em um refrigerador. Nesse caso, ele vai ser conhecido como um refrigerador de Carnot. Então, aqui a gente tem um ciclo de Carnot invertido. Observa que o sentido das setas agora eles estão no sentido anti-horário. Então, novamente, nós vamos ter dois processos adiabáticos, dois processos isotérmicos e a gente vai ter um calor sendo retirado agora da fonte fria e jogado para a fonte quente. Essa máquina vai tirar calor da fonte quente, gasta uma certa quantidade de trabalho e joga calor para a fonte fria. Quando a gente viu lá a eficiência dessa máquina de Carnot, a gente falou que ela é um menos a razão entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Tá, se a gente fizer um MMC aqui, a gente vai ter justamente isso. Olha só, a diferença de temperaturas vai ficar aqui em cima dividido pela temperatura da fonte quente. Se você escrever isso aqui invertido, a gente vai ter essa expressão aqui abaixo, que é o coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot. Lembra que a gente falou sobre o coeficiente de desempenho do refrigerador lá na aula 1? Pois é, só que agora, em vez de você trabalhar com os valores do calor, você vai trabalhar com os valores da temperatura. Então, essa é a facilidade de você trabalhar com as máquinas de Carnot. Então, aqui diz, como cada etapa do ciclo de Carnot é reversível, o ciclo inteiro pode ser invertido convertendo a máquina térmica em um refrigerador com essa eficiência dada aqui. Então, a gente está fazendo aí uma discussão sobre a questão da impossibilidade de certos processos acontecerem na natureza. Não é isso? Então, a gente discutiu aí na segunda lei da termodinâmica que, apesar de que eu consigo converter o trabalho 100% em calor, eu não consigo fazer o inverso, né? Transformar todo o calor em trabalho. Foi justamente isso que a gente discutiu aí falando sobre o ciclo de Carnot, né? A eficiência máxima possível de uma máquina térmica. Da mesma forma, a gente pode observar na natureza que existe um sentido preferencial das coisas, né? Por exemplo, a água de um rio ela vai batendo ali nas margens e vai, ao longo do tempo, através da erosão, transformando as pedras em areia. Não é isso? Ela vai degradando essa pedra. Você não vê na natureza o inverso acontecendo espontaneamente. A areia novamente se juntando e formando a pedra. Se eu jogo uma bolinha no chão, eu vou observar ela sempre indo para baixo. Eu nunca vou observar ela voltando para cima e cada vez quicando com altura maior. A água de uma cachoeira ela sempre vai também descer. Eu não vou observar o processo inverso. A cachoeira correndo no sentido contrário. coisas do tipo. Então, a gente observa que existe um sentido preferencial das coisas. E qual é a grandeza física que eu posso, então, utilizar para quantificar isso? Será que teria como eu medir isso? Saber dizer qual é a quantidade física presente que explica justamente essa mudança do sistema de um estado para o outro? bom, existe uma quantidade física sim que vai estar relacionada com esse fenômeno que é justamente a entropia. Então, a entropia vai ser essa medida de como o sistema vai estar organizado e por que ele passa de um estado para outro. Então, para a gente entender a entropia vamos olhar essa figurinha aqui assim. Então, aqui eu tenho um sistema que corresponde na verdade a várias pecinhas roxas aqui e que esse sistema ele pode estar em vários estados de organização. Então, no primeiro eu tenho aqui um estado mais organizado que é um estado onde todas as pecinhas estão juntas aqui, unidas. E depois eu tenho um estado menos organizado que é quando as pecinhas estão todas espalhadas. Bom, então essa possibilidade aqui primeiro ela tem uma probabilidade 1 de acontecer e o segundo estado aqui mais espalhado ele tem uma probabilidade 2 de acontecer. Matematicamente eu consigo mostrar através de uma combinação aqui que a probabilidade 2 ela é muito maior do que a probabilidade 1 ou seja é muito mais fácil encontrar o meu sistema nesse segundo estado espalhado do que no primeiro. então é tão grande essa diferença que eu posso afirmar que é possível eu passar dessa primeira configuração para a segunda onde as partículas estão todas dispersas mas é impossível eu voltar espontaneamente para a configuração inicial ou seja essa probabilidade é tão pequena que em termos práticos eu posso dizer que isso é impossível então ou seja se a gente atribuir uma quantidade numérica para isso eu posso dizer que a entropia no segundo caso ela é maior do que a entropia no primeiro então a entropia então ela vai ser essa medida quantitativa aí da probabilidade de eu encontrar o meu sistema nesse estado de configuração mais disperso mais variado bom historicamente isso foi chamado de desordem do sistema hoje em dia esse termo ele não representa tão bem o que isso significa é mais fácil a gente falar em configurações internas do sistema do que necessariamente em desordem mas dá para entender é uma analogia muito válida que a gente pode continuar usando então a entropia seria essa medida quantitativa da desordem e vamos lá então o que significa essa desordem então se eu olhar essa segunda figura aqui eu tenho um Erlemaier onde nesse Erlemaier no primeiro eu tenho uma substância aqui no estado sólido bom no estado sólido todos os átomos eles estão organizadinhos aqui cada um nas suas posições dentro do retículo então eu tenho um cristalzinho aqui e eu tenho uma entropia baixa se eu forneço calor a esse sistema por exemplo eu posso passar através de um aquecimento do estado sólido para o líquido então agora no líquido as moléculas desse material ou os átomos eles já vão estar mais espalhados eles já não vão estar ocupando aquelas posições certinhas porém eu ainda vou ter uma certa orientação aqui o líquido vai estar todo na parte de baixo e acima aqui não tá quando eu forneço mais calor para esse sistema eu vou ter o gás então no gás eu vou observar que as partículas elas estão mais espalhadas ainda preenchendo agora todo o volume aqui do recipiente tá bom analogamente se eu retiro o calor do sistema eu posso voltar aqui para a configuração inicial então aqui da esquerda para a direita eu tenho um aumento de entropia e da direita para a esquerda teria uma diminuição de entropia tá então eu começo a observar aí que a entropia é o aumento ou a diminuição de entropia ele está relacionado com essa questão das trocas de calor tá então quantitativamente como é que eu posso calcular essa variação de entropia então essa variação de entropia ela vai depender justamente dessa quantidade de calor trocado mas não só isso como também da temperatura na qual esse processo acontece tá então se eu tiver aí o valor do calor trocado e da temperatura em que o processo está ocorrendo eu consigo calcular exatamente quanto de entropia o sistema variou tá então a maneira mais fácil da gente fazer isso é para um processo reversível num processo reversível eu vou ter uma temperatura constante por quê? porque como a gente comentou lá no início do nosso tema os processos reversíveis eles acontecem sempre com o sistema na vizinhança do equilíbrio e no equilíbrio termodinâmico eu tenho temperatura constante certo? então em processos reversíveis eu posso calcular a variação de entropia dessa forma aqui apenas dividindo o dq que é a minha variação de calor pela temperatura absoluta T e se o processo for irreversível? bom, se o processo for irreversível o que eu vou ter que fazer é uma aproximação da seguinte forma os processos irreversíveis eles podem ser tratados como uma sequência de processos reversíveis então daqui pra cá eu tenho um processo irreversível acontecendo então processo irreversível aqui só que eu posso dividir esse processo reversível em vários processos reversíveis pequenos ok? então cada um desses aqui vai ser um processo reversível se eu diminuir essa largura aqui do processo eu posso fazer com que isso seja essa variação de temperatura por exemplo e calor trocado seja infinitesimal tá? então eu vou fatiar esse processo aqui em várias frações e depois eu posso somar todos eles pra saber a minha variação de entropia total ou seja o que eu estou fazendo aqui é integrar todos esses pequenos trechos aí e eu vou ter que a variação total de entropia vai ser justamente essa integral de dq sobre t certo? então quando você tiver um processo reversível você pode só calcular a variação dq sobre t e quando você tiver um processo irreversível você pode fazer essa integral aqui bom se eu estiver trabalhando só com a quantidade total de calor que foi fornecido durante um processo eu nem preciso fazer integral eu apenas pego aqui a quantidade de calor total divido pela temperatura e eu já tenho o valor da entropia que foi trocada aí tá bom uma coisa interessante que a gente pode mencionar também é o seguinte que nos processos reversíveis a entropia total a variação de entropia total ela vai ser zero e quando um processo ele for irreversível a variação de entropia aí ela vai ser sempre positiva olha só que interessante então você nunca vai ter um processo onde a entropia total entropia global ela vai diminuir tá a entropia ou ela vai se manter constante ou ela vai aumentar então no universo sempre você vai ter aí a entropia total aumentando é por isso que acontece os sentidos preferenciais né porque se você tem um processo que você tem por exemplo no primeiro aqui né é na primeira figura as partículas todas organizadas numa bolinha e depois elas passando para um estado espalhado você vai ter sempre esse processo aqui ó é o processo preferencial vai ser o do estado menos organizado para o mais organizado então você tem aí um sentido de acontecimento que é dado pela questão do aumento de entropia a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no próximo slide então como a gente tinha falado no slide anterior essa variação de entropia ela pode ser calculada se você conhece a variação de calor trocado dividindo essa variação de calor pela temperatura absoluta em que esse processo acontece por exemplo numa mudança de fase quando a temperatura é constante agora quando isso variar você pode realizar essa integral aqui que eu mostrei também anteriormente para vocês então vamos entender aqui ó resumindo podemos generalizar a definição de variação de entropia de modo a incluir qualquer processo reversível que conduza o sistema de um estado a outro né independente de ser isotérmico ou não e se uma temperatura uma quantidade de calor infinitesimal de que é fornecida ao sistema né a gente consegue calcular essa variação de entropia assim agora uma coisa interessante eu falei que um a entropia ela não pode diminuir né mas você pode dizer assim aí como é que eu consigo congelar a água então quando eu congelo a água eu não estou diminuindo a entropia sim mas olha a gente está falando que a entropia total não pode diminuir então por exemplo se eu tiver aqui ó a entropia do universo quando eu falo em universo pessoal eu estou falando da entropia do sistema mais a entropia da vizinhança tá então essa entropia do sistema aqui ela até pode ser negativa ou seja ela pode diminuir você pode por exemplo passar um copo d'água lá do estado líquido para o sólido você diminui a entropia dele só que você sempre vai precisar ter uma variação da vizinhança também que compense isso ou que compense de modo que ela acabe anulando esse aqui e a entropia seja nula ou essa entropia da vizinhança ela vai ser maior de forma que essa entropia do universo aqui aumente ou seja essa entropia do universo ela sempre vai ser maior ou igual a zero tá então até pode existir uma entropia negativa aqui uma variação de entropia negativa do sistema desde que a da vizinhança seja positiva e compensa essa variação tá bom então olha só que interessante você consegue relacionar a entropia com a seta do tempo também né aqui nessa figura aqui do da direita a gente tem aí o seguinte ó que não é só a questão do copo né quebrando que eu consigo dizer que ele tem um sistema uma relação de irreversibilidade inclusive inclusive a noção de entropia ela ajuda a gente a entender porque que o tempo ele sempre vai do passado para o futuro e nunca volta porque o futuro o que a gente chama de futuro é o estado que tem a entropia do universo maior então a entropia do universo aqui no futuro ela é sempre maior tá e a entropia que o universo tinha aqui no passado era menor e como a gente sabe que a entropia do universo nunca pode diminuir então o tempo ele sempre vai fluir do passado para o futuro e nunca vai voltar porque se ele voltasse isso estaria implicando em que a entropia do universo ia diminuir tá é claro que isso aqui é uma visão geral né mas existem aí uma série de investigações sobre essa questão de possibilidade de você retornar ao passado né mas o que a gente está falando aqui na segunda lei da termodinâmica é do que acontece naturalmente o que acontece espontaneamente porque que o tempo espontaneamente sempre flui só num sentido e nunca no sentido contrário tá bom ok pessoal então essa foi a nossa segunda aula do tema 7 com essa aula a gente fechou o nosso conteúdo de física 2 aqui na nossa playlist eu vou lançar ainda uma aula de exercícios pra vocês mas desde já eu queria dizer muito obrigado e aguarde aí o lançamento dos próximos vídeos do canal dê uma olhada também no canal do Pet Física da Unifap eu já coloquei o link aqui na descrição e confira os materiais aí também que eu deixei pra vocês baixarem tem exemplos de questões resolvidas e muitas outras coisas em breve a gente vai lançar a playlist de física 1 a de física 3 a física 4 e as playlists de química também então fiquem atentos até logo obrigado